Olá pessoal, eu sou Nelson Henrique Silvieira e sejam bem-vindos a mais um áudiotutorial. Hoje vamos falar do Superfutebol a pedido do colega da lista André. É um jogo de futebol acessível, bastante básico, feito pela VIP Game Zone. E tem muitas características que às vezes não têm nada a ver com as regras do futebol, mas tem golos, tem passes, tem remate e pronto, faz de conta que é um futebol. O jogo não é gratuito, ele tem uma demonstração de 3 dias e depois desses 3 dias, se quisermos, temos de comprar a versão original. Se querem que digam, não faço ideia quanto é custo, eu só tenho esta demonstração e vou proceder à explicação da mesma. Bom, para chegarmos ao modo demonstrativo, temos que o registrar. Eu não vou falar sobre a instalação porque ele é bastante básico, é sempre next, next, next e finish, não tem nada a saber. Em relação ao registro, não é bem assim. Nós, depois de instalarmos, temos que ir a todos os programas, ou programas, eu uso o Classic Shell, ou o menu iniciar clássico, portanto eu vou aqui em programas. Se calhar quem usa os menus do Windows 7 acho que é todos os programas, se não me engano, é a mesma coisa. Depois vamos ao, com a letra V, digamos, separador da VIP Games Zone. Aqui dentro tem o jogo Super Football. E lá dentro tem várias opções. A primeira é SAP Settings, eu não vou mexer nela. A segunda é o executável de jogo. A terceira é a que nos interessa, que é a Super Football Configuration Program. Eu vou pressionar aqui Enter. Aqui nós temos sempre a enter, com, neste caso, a primeira vez, diz First Name, nós temos que pressionar Tab, e escrevemos o nosso primeiro nome. Depois pressionamos Tab outra vez, e ele diz Last Name. Voltamos a pressionar Tab, aparece a edição, e nós escrevemos o nosso último nome. Depois voltamos a pressionar Tab, e ele diz E-mail. Depois voltamos a pressionar Tab, e escrevemos o nosso E-mail. Depois voltamos a pressionar Tab, e ele diz Login. Este Login é o nosso código para nós fazermos o Login quando comprarmos o jogo, se quisermos comprar, porque este jogo tem um modo que dá para jogar contra outras pessoas via internet, e para nós fazê-lo temos que ter este código. que é composto por seis dígitos à nossa escolha, podem ser números ou letras. Portanto, quando ele diz isto aqui, Login, voltamos a pressionar Tab, e metemos seis dígitos, números e letras à nossa escolha, e depois, aqui mais um Tab, e no O, pressionamos Barra de Espaços, e ele fica configurado. Depois de estar configurado, nós voltamos outra vez a ir ao mesmo sítio, menu Iniciar, programas para quem tem os menus clássicos, para quem não os tem, e todos os programas, o VIP Games Zone, Super Football, e agora vamos a outra opção que é para registrar. A terceira era, como tínhamos visto, Super Football, Configuration Program, a sexta é o manual, e a daqui a sétima é o nosso planeta, e depois finalmente está aqui, Super Football, Registrar Program, e nós temos que pressionar aqui Enter, e depois vai dizer para registrarmos, voltamos a pressionar Enter, e fica tudo bem, fica registrado, digamos, mesmo de modo demonstrativo, é assim que se registra, está bem? Vamos então sair daqui, e vamos entrar no jogo propriamente dito. Super Football, 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 Super, Super, Super Football, Super Football, A primeira opção que aparece é jogar contra o computador, Play with Computer, Load Game with Computer, A segunda é para carregar um jogo contra o computador, Este aqui só é válido se tivermos o jogo original, ou seja, se comprarmos o jogo, ou seja, não é possível carregar jogos contra o computador, quando o jogo é demonstrativo, Play with a Partner, Play with a Partner, que é jogar contra um amigo via internet, é a mesma coisa, o jogo tem que estar comprado para o fazermos, Learn Game Sounds, Este aqui, Learn Game Sounds, é para aprendermos o som do jogo, Final Score, Final Score mostra as nossas melhores pontuações, Demo Mode, Demo Mode, temos que pressionar aqui, Entra para ativar, mas vou já aí, Send Score to Live Game Zone, Send Score to Live Game Zone, é para nós mandarmos a pontuação para a VIP Game Zone, que são os criadores do jogo, Test Speakers, Test Speakers, Os aparelhos estão bem calibrados, Time for half of the match, Isto é para o tempo de jogo, nós só podemos escolhê-lo quando estamos com um jogo comprado, original, porque senão estamos sujeitos à demonstração de, não sei se é de 5 ou 10 minutos, no MonsterCore, Aqui é buscar nosso, Time to get your ID, Nossa ideia, E aqui para sair de jogo, Vamos ouvir os sons do jogo, Game with load gameplay with the load play with Learn Game Sounds, Learn Game Sounds, Use up and down arrow key to choose sounds group, Then messenger footballer, Aqui temos 3 opções, que é o footballer, que é para ouvirmos as opções, digamos de jogador, ou seja, os sons relativos ao jogador, Game, ele está a um ambiente do jogo, Return to Previous Menu, que é para sair outra vez para o menu anterior, Vamos ver os sons do futebolista, O espaço do futebol é este barulho que fazem, A bola é este barulho que faz, O chuto na bola é este barulho, Quando nós caímos ao chão, é este barulho que faz, Este aqui ainda não sei muito bem para que é que é, Sinceramente não sei, Agora vamos ouvir os tantos sons do jogo, Ando para trás aqui no Return to Previous Menu, Vamos ver os sons do jogo, Quando nós marcamos um golo, este som que nós ouvimos, Um golo entusiasmado, Quando nós sofremos este barulho, O que ouvimos, Quando sofremos um golo, Parece que está a chorar, A dizer golo, Este aqui é quando está o jogo, Quando o jogo está pausado, Este ali que nós ouvimos, Tem continuação, Procure a próxima parte, E assim, Observo o jogo com o ship shipments, E agora vou começar a comentar, E aqui estou começando ao show, Depois nós fizemos RCO da nossa Autobahn, Para outra parte, Agora vamos fazer RCO dasembleia do jogo, Teixeira tomar cuidado, Obrigada por que caixas, Est Salzão tomar cuidado!